A ISOTRÓPOLIS A ISOTRÓPOLIS A ISOTRÓPOLIS Abram alas! Fala o agente Macchifre! Temos um 10-31 Eu trato disso! Agente Office Estou em perseguição! Uhul! Ela só tem 48 horas para resolver o caso Pela esta matrícula O flash é do mais rápido que há Descobre a matrícula num instante Dos criadores de Frozen e Peer Hero 6 Espera! São todos preguiças? O quê? Só porque há uma preguiça achas que não trabalha depressa? Flash, amigo! Rapidez é contigo! Prazer em ver-te, amigo! Isso... Digo... Eu! Hmm... Agentes do Diopso Polícia, tudo bem? Eu... Estou... Fixa? Bem... Em que... Só um bocadinho... É que eu... Posso... Eu gostava que visse uma matrícula... Ajudar-vos... Bem... Eu gostava que visse uma... Hoje... Pois... Eu gostava que visse uma matrícula E estamos mesmo com pressa! Qual é... A matrícula... 2-9... Da viatura? 2-9 THD-03 2... 9... H... T... H... H... D-03 D ... 0-3 H... 0-3 Heat-03 Flaz! Oi, Flá. Queres saber uma andota? Não! Conta! Ok. Que nome se dá... Há um camelo com três boças Sei lá... eu Grávido? Ah, que engraçado, que engraçado! Será que nos podemos focar no assunto? Oh, espera, espera! Priscila! Sim... Flash... Que... Nome... Não... Se dá... Há um camelo com três boças! Gávido! Ok, excelente! Já está! Por favor! Disney's Utropolis Ressa, temos de ir antes da hora de ponta! Já é de noite? Nos cinemas em 2016